Era um currinho, mãe, era um mundo assim de vós, era um sim que a minha calma. Era um monte de terra de sangue, ai purgão, Eu vim a rosto direito, eu vim a currinho por a parada de sangue, Tendor de paloma, com sapatinho, Wilson, com Sandor também. Fofa com Jéssica. Eu nunca vi que o dano, como se diga na minha nome, A que é que eu não brinca com minha nome, tem nome. Eu nunca vi que o dano, como se diga na minha nome, Pa que é que eu não brinca com minha nome, tem nome. Compadinho, lembra, a terra sagrada, Cachéu da Silva, da mi témia, de quichão, Terra de Cobiana. Compadinho, lembra, a terra sagrada, Cachéu da Silva, da mi témia, de quichão, Terra de Cobiana. Chega cimento, chega cimento, chega cimento, Na terra branca. Muita diz, eu leves, se mentirei, Respeito de Diúguinem, tem, Ué, respeito de Diúguinem, Maneca. Chega cimento, chega cimento, chega cimento, Na terra tint, A minha nome, Respeito de, Respeito de Diúguinem, tem, Ué, respeito de Diúguinem, Maneca. Mãeca. Mãeca. Hipa hué, hipa hué, Hipa hué. Música Música Nene, nene, vida que naneva padi Isso é música, com a guitarra na mão Na luta e para não me dividir em São Guilherme Amigo, amona de rádio, vida que naneva padi Amona, isso é música Com a guitarra na mão Na luta e para não me dividir em São Guilherme Borgonha passa e passa a andar Borgonha passa e passa a andar Quinto venta mentira na mão Quinto mensira na minha nome Todo o quinto diz de amar Privada e se cabeça com mal na baila Mano Privada e se cabeça com mal na baila Privada e se cabeça Perancurimba, pera muitos filhos de nós Pera cintanañacau Pedirinha que era malta si companheiro Superdurta pa de Fidalgo 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 Obrigado.